Adoro deitar Adoro os beijos molhados que você me dá Adoro suas mãos macias Acariciando o meu rosto Adoro escalar os montes do seu lindo corpo Adoro olhar em seus olhos Eis que eu posso ver Que o amor que eu sonhava encontrei em você Foi bom que você chegou Pra completar minha vida Tudo entre nós se encaixou Nas mais perfeitas medidas Amamos sem preconceito Temos amor em excesso Somos amantes perfeitos O nosso amor é sucesso Foi bom que você chegou Pra completar minha vida Pra completar minha vida Tudo entre nós se encaixou Nas mais perfeitas medidas Amamos sem preconceito Temos amor em excesso Somos amantes perfeitos O nosso amor é sucesso Doce é a terra Minha milha É a terra Cognito No somuced